O Espírito na Letra Analisando a obra de André Luiz Como você já está acompanhando conosco Estamos trabalhando sobre o livro No Mundo Maior No programa anterior, estávamos no capítulo 4 Você viu até a metade E aprendeu, como nós também aprendemos As importantes estruturas do cérebro Quando o instrutor Calderaro explicou As ligações do cérebro com o corpo Do cérebro com a alma E as interconexões de uma alma Que persegue aquele que está encarnado É, então ele fez um paralelo Colocando o cérebro como um prédio de três andares E localizando em cada um desses níveis As nossas preocupações, os nossos anseios Agora, depois de ter explicado tudo isso Ele terminou, e nós terminamos o programa anterior Naquela pergunta E então, André, você compreendeu suficientemente? Agora você pega o livro Nós estaremos indo para a nossa sala de leitura Para darmos continuidade a este capítulo Vamos lá, então Já chegamos, olha lá Vemos então André agora respondendo essa pergunta E dizendo Diante do assombro das ideias novas Que me fustigavam Que me excitavam a imaginação Impedindo-me o minucioso exame Desse assunto O esclarecido companheiro sorriu e continuou dizendo Por mais esforços que nós dediquemos Que nós envidemos Para simplificar a exposição deste delicado tema, André O retrospecto que a respeito nós fazemos Sempre causa perplexidade Quero dizer, André Que o princípio espiritual Desde o obscuro momento da criação Caminha sem demora Sem interrupções Sem detença para a frente Afastou-se do leito oceânico Atingiu a superfície das águas protetoras Moveu-se em direção à lama das margens Debateu-se no charco, no loda-sal Chegou à terra firme Experimentou na floresta O abundante, o copioso material De formas representativas dos corpos Ergueu-se do solo Contemplou o céu E depois de longos milênios Durante os quais aprendeu a procriar Alimentar-se Escolher Lembrar e sentir Por fim conquistou a inteligência Viajou do simples impulso Para a irritabilidade Da irritabilidade para a sensação Da sensação para o instinto Do instinto para a razão Nessa penosa Difícil romagem Nessa difícil jornada Inúmeros milênios Decorreram sobre nós Passaram Estamos Em todas as épocas Abandonando esferas inferiores Afim de escalar As esferas superiores O cérebro é o órgão sagrado De manifestação da mente Veja que interessante isto O cérebro é o órgão sagrado Da manifestação da mente Que está transitando Da animalidade primitiva Para a espiritualidade humana O orientador então Parou um pouquinho Acariciou-me de leve Como um companheiro Experimentado no estudo Estimulando o aprendiz humilde E acrescentou Em síntese O homem Das últimas dezenas de séculos Representa a humanidade Vitoriosa Surgindo Emergindo Da bestialidade primária Desta condição Todos nós participamos Os desencarnados Em número de muitos milhões De espíritos Ainda densos Ainda pesados Porque não nos Não conseguimos nos livrar Não conseguimos atirar fora Todo o conteúdo De qualidades inferiores Da nossa organização Perispiritual Qualidades inferiores Veja que interessante Esta expressão Não é? Ele não fala Defeitos Ele não se refere A uma atitude Sem cuidados Ele fala Qualidades inferiores Nós poderíamos dizer Aqui tirando o espírito Da letra Defeitos mesmo In virtudes Vícios Mas André Luiz Está sempre Nos ajudando A elevar O padrão Das ideias Então Veja só o que ele fala Nós Temos dificuldade De vencer Essas qualidades inferiores Da nossa organização Perispiritual Essa circunstância Então Nos obriga Nos compele A viver Depois da morte física Em formações afins Em lugares Onde todos Se aproximem Em sociedades Realmente avançadas Mas Semelhantes Aos agrupamentos Terrestres Nós oscilamos Entre a liberação E a reencarnação Vamos para um E voltamos para a terra Vamos para o espaço E voltamos para a vida física Aperfeiçoando-nos Lapidando-nos Burilando-nos Progredindo Até conseguir Pelo nosso refinamento Acessar As expressões sublimes Da vida superior Que ainda nós Não podemos compreender Nos dois lados Da existência André Esses dois lados Em que nós nos movimentamos E dentro dos quais Se encontram O nascimento E a morte Do corpo físico Denso Como portas De comunicação Entre esses dois lados O trabalho construtivo É nossa benção Aparelhando-nos Dando-nos força E forma Para o futuro divino A atividade Na esfera Que estamos ocupando agora É para Quantos Se conservam Sem débitos Se conservam Quitados Com a lei Mais rica De beleza E de felicidade Pois A matéria É mais rarefeita E mais obediente Às nossas solicitações De índole superior De caráter mais nobre Atravessando contudo O rio do renascimento Somos surpreendidos Pelo duro trabalho Da recapitulação Da lembrança Para a necessária Aprendizagem Por lá Semearemos Para colher aqui Aprimorando Reajustando E embelezando Até atingir A colheita A messe Perfeita O celeiro Farto de grãos Sublimes De modo A nos transferirmos Ápitos E vitoriosos Para outras Terras do céu Para subirmos A outros níveis Né? Também é esse O objetivo Da encarnação Não devemos Acreditar Porém Quanto aos serviços De resgate E de expiação Que a esfera carnal Seja a única Capaz de oferecer A bendita oportunidade O bendito ensejo De sofrimento Áspero E redentor Não Não é só lá Em regiões sombrias Fora da terra Aquelas que não podem Ser ignoradas Existe oportunidade De tratamento expiatório Para os devedores Mais infelizes Que por vontade própria Contraíram Perigosos débitos Para com a lei Então Verificou-se Breve pausa Que não interrompi Considerando A inconveniência De qualquer indagação Da minha parte André Luiz Está atento André Luiz Está interessado Em aprender E nós Com o instrutor Calderaro Estamos lembrando Que na verdade A conquista Do perispírito Que hoje Nos permite Termos um corpo Como este Nasceu E foi sendo Modelada Gradualmente Desde os oceanos Os corpos Minúsculos Os seres Unicelulares Também tinham Estruturas Vibratórias Para mantê-los Firmes Para mantê-los Coesos E essas estruturas Como a carne Como as células Elas foram se especializando E na medida Em que eram especializadas Elas produziam Novos sistemas Iam se qualificando Para novas etapas Se você Estudar A botânica A maneira Através A botânica E a zoologia Como as plantas Como os corpos animais Foram sendo construídos Ao longo das eras Você vai ver Que uma etapa Se baseia na sua anterior E se melhora E depois Aquilo que foi assimilado Serve de base Para uma próxima jornada E assim sucessivamente Na verdade Este processo Lento Da construção Das formas É aquele Que deságua Temporariamente No nosso estágio Do ser humano Com o cérebro pleno Com esta ferramenta Importante Para o exercício Da mente O cérebro Como nós vimos No texto Que Calderaro Explicou aqui André nos apresenta É a ferramenta Da mente Não é o cérebro Que pensa Como na verdade Não é um computador Que produz Arquivos Por ele mesmo O computador É apenas O núcleo Que guarda Aquilo que alguém Prepara Ele é ágil Ele é rápido Ele faz associações Mas é preciso Que alguém Trabalhe com ele Se você não Colocar o enter Se você não Digitar a ordem Ele não faz Isto sozinho Então O cérebro Ele tem Essa estrutura Ligada A ação Do comando Central Que vem da mente Vem do espírito E isto que Dá ao entendimento Dessas leis Essa mágica Você é O que administra Um conjunto De células Construído Milenarmente Para chegar Até aqui E dar A cada espírito A possibilidade De atuar No mundo De uma forma A construir O mundo melhor Não a se destruir Então Você imagina O que significa Ter a possibilidade De sair da terra Melhor Com a mente Mais purificada Até poder Chegar a níveis Espirituais Superiores Ou até ir a mundos Que ele chama aqui De outras terras Renascer em mundos melhores Não é só na terra Que a gente sofre Para aprender Não é só Precisando tomar um corpo Que o resgate Dos nossos erros Acontece Também no mundo espiritual Existem as regiões Trevosas As regiões Umbralinas Onde o espírito Vai desgastar Essa casca grossa Que ele Construiu Para ele É sofrimento Regenerador Mas é sofrimento Mas Se nós aprendermos A não precisar Passar por isso E é possível Nós não teremos Que enfrentar Esses ambientes Sombrios E poderemos Em uma encarnação Dar passos De gigante Para que na próxima Estejamos muito melhores Não tenhamos Doenças físicas Tenhamos um cérebro Bastante lúcido E com a multiplicação Dos nossos esforços Podermos seguir Na direção evolutiva Para mundos melhores Tá bem? Então Vamos aprender com o Caldeiraro No próximo bloco Daqui a pouquinho Eu volto Com a outra parte Dos seus ensinamentos Aguardo você Olá Estamos de volta Com a continuação Do capítulo 4 Que hoje Será terminado Aprendendo com as explicações De Caldeiraro Que deixaram André assim Estasiado Intimidado até Diante desse Conjunto Magnífico De orientações Em relação Ao nosso ser espiritual E o nosso cérebro Então Voltando para a nossa Sala de leitura Nós vamos continuar O texto onde já vimos parar Vamos lá? Já chegamos Aí Vendo que André Luiz Não falava nada Caldeiraro Continuou Explicando Você pergunta Por que motivo O homem não conserva Encarnado A plenitude das recordações Do longínquo passado Se ele volta E o cérebro Está aí A serviço dele Por que ele não se lembra mais? Aí então Isso tem um motivo E ele explica Isso é natural Em virtude da grande Ascendência Do corpo Perispiritual Sobre o mecanismo Fisiológico Se a forma física Evoluiu E se aperfeiçoou O mesmo Aconteceu Ao organismo Perispiritual Através das idades Nós mesmos Em nossa relativa Condição de espiritualidade Ainda Não possuímos O processo De lembrança Integral De reminiscência Completa Dos caminhos Percorridos Antes Não estamos Por enquanto Munidos De luz Suficiente Para descer Com proveito A todos os ângulos Do abismo Das nossas origens Tal faculdade Só mais tarde Nós a adquiriremos Quando nossa alma Estiver Escoimada Purificada Estiver liberta De todo E qualquer Resquício De sombra E ele está falando Veja só Querida irmã Querido irmão Ele está falando Dele como espírito Do seu perispírito Nós também Diz ele Somos espíritos E apesar disso Não conseguimos voltar De imediato Ao nosso passado Nós temos um corpo Espiritual Muito mais sutil Muito mais leve Muito mais maleável Que o corpo de carne E ainda assim Estamos bloqueados Em algumas Alguns limites Algumas fronteiras Não podemos passar Até que estejamos Totalmente Libertos Da sombra Até que tenhamos Nos limpado Isso está no texto Você pode acompanhar Um pouquinho antes Até que tenhamos Nos libertado Desses resquícios Até que a nossa alma Esteja escoimada Esteja livre Só conseguiremos Essa faculdade De lembrar O passado Quando Nós Estivermos Com ela Melhor Só mais tarde Quando estivermos Purificados De todo e qualquer Resquício De sombra Comparando Entretanto A nossa situação De espírito Com o estado Menos lúcido Dos nossos irmãos Encarnados É importante Não nos esqueçamos De que os nervos O córtex motor E os lobos frontais Que estamos examinando Aqui Constituem apenas Regulares pontos De contato Entre a organização Do perispírito O cérebro Perispiritual E o aparelho físico Indispensáveis Uma E outro Ao trabalho De enriquecimento E de crescimento Do ser eterno Em uma linguagem Mais simples São Respiradouros Aberturas Dos impulsos Experiências E noções Elevadas Da personalidade Real Que não se extingue No túmulo E que não Suportariam A carga De uma dupla Vida Viver no mundo Físico E viver no mundo Espiritual Simultaneamente Isso deveria Estar Agitando muito Esses respiradouros Esses pontos De ligação Em razão disso E atendendo Aos deveres Impostos A essa Consciência Atenta A consciência De vigília Que devemos estar Para os serviços De cada dia Desempenham Estes centros Uma função De amortecedores São Quebra-luzes Atuando Beneficamente Para que a alma Encarnada Trabalhe E evolua Além disto Nascimento E morte Na esfera Carnal Para a Generalidade Das criaturas São choques Biológicos Que são Imprescindíveis A que ela Se renove Em verdade Em verdade Não há Total esquecimento Na crosta Terrestre Nem Uma restauração Imediata Da memória Nas províncias Nos campos Das existências Espirituais Que se seguem Depois Dos campos Da atividade Física No mundo Invisível Todos os homens Conservam Tendências E faculdades Que quase Equivalem A efetiva Lembrança Do passado E nem todos Ao atravessarem O sepulcro Podem Readquirir De imediato Repentinamente O patrimônio De suas lembranças De suas Reminiscências Quem Se materialize Demais Demorando-se Em baixo Padrão Vibratório No campo Da matéria Densa Não pode Reacender De imediato A luz Da memória Gastará Despenderá Tempo A se Desfazer Dos pesados Envoltórios A que ele Inadvertidamente Se prendeu Dentro Da luta Humana Também É indispensável Que os neurônios Se façam De luvas Mais ou menos Espessas Afim de que O fluxo Das recordações Não reprima Não modere O esforço Edificante Da alma encarnada Empenhada Em nobres objetivos De evolução Ou resgate Aprimoramento Ou ministério Sublime Então você vê aí Uma coisa importante Não é porque Você está encarnado Que você pode Se lembrar Toda hora Das coisas Que você já foi Em outras vidas Já pensou Que dificuldade Haveria Se você Tivesse que criar Filhos E se lembrasse Que estes filhos Foram Seus parentes De outra vida Você já pensou Nisso Você já pensou Que coisa difícil Seria Para você Bater no seu avô Se você lembrasse Que aquele menino Que é traquina Que precisa De um castigo Era o seu avôzinho Que cuidava de você Em outra existência Por isso é que é bom Não saber Por isso é que é importante Que os nossos neurônios Estejam protegidos Com estas estruturas Que impeçam Que nós nos deixemos Levar por lembranças Que são inadequadas Nós temos que viver agora Nós temos que estabelecer Nossos compromissos Nós temos que aprender Com os nossos equívocos Temos que nos arrepender Do mal Mas não porque Da outra vida É porque agora Nós somos melhores Agora nós estamos conscientes Por isso que ele dá Essa importante explicação Nossa mente Não ia conseguir Aguentar com facilidade Viver essas duas Ou três Existências Simultaneamente Ou ao mesmo tempo Ter um acesso A consciência lúcida Do mundo invisível E termos que voltar Para cá É preciso Uma proteção Para que esta vida Seja aproveitada De uma forma Consciente Lúcida E por nossa Maturidade Desenvolvida Então Agora ele continua Explicando no texto É importante Reconhecer porém Que a nossa mente Aqui No mundo espiritual E isso fui eu Que acrescentei Está entre aspas Não é de André Luiz Aqui no mundo espiritual A nossa mente Age No organismo Perispirítico Com poderes Muito mais extensos Graças A sua singular Natureza E a elasticidade Da matéria Que deste lado Nos define A nossa forma Isto contudo Em nosso círculo De ação Não nos evita As manifestações Grosseiras As quedas Lastimáveis As doenças Complexas Porque a mente O senhor Do corpo Mesmo aqui No mundo espiritual É acessível Ao vício Ao relaxamento E as paixões Arruinantes Puxa vida Você está vendo Ele está confessando Que também No mundo invisível A mente Pode adoecer O espírito Pode se arruinar O espírito Pode se entregar A paixões Pode estar Acessível ao vício É Olha só A gente pensar Morreu Virou santo Virou um anjinho Não Mesmo lá Apesar da matéria Ser mais delicada Ser mais elástica Mais luminosa Existem as quedas Lastimáveis As doenças Complexas Por que? A mente Senhora do corpo Está no texto aí Olha só A mente Senhora do corpo Mesmo aqui Ela é acessível Ao vício Ao relaxamento E as paixões Arruinantes Hum Aí André Luiz Disse assim Nessa altura Das explicações Eu arrisquei Uma pergunta Num intervalo Que aconteceu Naturalmente E comecei a dizer Ó seu Calderaro Como interpretar De maneira simples As três regiões De vida mental A que nos referimos Tem algum jeito Mais simples De a gente interpretar isso? Vocês se lembram Quais eram As três regiões Que o Calderaro Disse lá No programa anterior? Nós temos O gânglio basal Que é a região Das nossas ações instintivas Das nossas manias Dos nossos comportamentos Já vivenciados E fixados O gânglio basal Que você está vendo aí Depois nós temos A zona do córtex motor Que é a parte Do cérebro Que se constrói Ao redor Do gânglio basal Que é onde Se localizam Os estados De ação No mundo presente O que nós vamos fazer O que nós vamos construir Vocês estão vendo O lobo pariental O lobo ocipital O lobo temporal Eles fazem parte Deste córtex motor Que tem como referência No mundo espiritual Esta ação O que nós estaremos realizando Para o nosso presente Nossas lutas materiais Nossa constituição de família Aquela coisa toda E por fim O terceiro nível Mais elevado É o do lobo frontal Ou dos lobos frontais Que estão destinados Às nossas ações inspiradoras Às nossos sonhos idealistas Às nossas elevações Do ponto de vista Da busca De mundos melhores E de sentimentos mais nobres São estas três regiões Que nessa pergunta final André Luiz está fazendo Como interpretar De maneira simples Essas três regiões Da vida cerebral A que nos referimos Tem alguma forma A zona motora A parte do meio O córtex E a parte da frente O lobo frontal Puxa vida, não Eu acho que todos nós Gostaríamos de saber Mais coisas a esse respeito E Calderaro é o professor Preparado para explicar Essa região E você vai poder perceber Em você Se está mais fixado Você Nas suas preocupações Na zona do gânglio basal No automatismo Nos vícios Na zona motora Aquela que é a que toma conta De tudo Que quer ficar rico Que quer trocar de carro Que quer trocar de casa Que quer ter outra mulher Outro marido Que quer fazer coisas Para seus vizinhos Ficarem vendo você progredir Essa zona motora É a parte das atividades Boas ou ruins Para o presente Ou se você está Também se conectando Com as coisas superiores Da vida Com as coisas elevadas Do espírito Com as aspirações nobres Do idealismo Vamos pensar nisso? Nós podemos pensar Em que parte Estamos dominando Nosso modo de ser Por estarmos Presos a ele Ou Se estamos migrando De um pro outro E ao mesmo tempo Podemos olhar as pessoas A nossa volta E analisar Como que elas atuam Para também Imaginar como elas estão Mas nós vamos ver As respostas de Caldeiraro Daqui a pouquinho No próximo bloco Eu aguardo você Olá, estamos de volta Com o estudo do capítulo 4 Do livro No Mundo Maior No bloco anterior Você viu que André Luiz Aproveitou uma brechinha Na explicação de Caldeiraro E então quis saber Uma coisa que eu acho Que nós gostaríamos De saber também Ele queria saber Tem algum jeito De nós interpretarmos Aquelas três regiões Da vida cerebral A que nos referimos De uma forma mais simples? Será que tem? Vamos ver então Na nossa sala de leitura O companheiro Não se fez De rogado E Redarguiu Respondeu Nervos Zona motora E lobos frontais E aí você está vendo Que ele está falando Das três áreas O ganglio basal Com os nervos Que vem da medula Que vão até Os pontos do corpo Não é? A zona motora Que é o córtex cerebral E os lobos frontais No corpo carnal Traduzindo Impulsividade Os três Olha Impulsividade Os nervos Experiências A zona central E noções superiores Da alma A parte dos lobos frontais Constituem Campos De fixação Da mente encarnada Ou da mente desencarnada Campos onde a mente Se fixa Ela fica presa Ela fica ali Vibrando em torno Daqueles centros Olha que coisa interessante E aí ele continua A demora excessiva Num desses planos Com as ações Que lhe são consequentes Determina A destinação Do cosmo individual Do campo Em que o indivíduo Se coloque A criatura Que se estaciona Na região dos impulsos Na parte central Do cérebro Naquela parte Do gânglio basal Perde-se Num labirinto De causas E efeitos Desperdiçando Tempo E energia Ela se perde Nas manias Nos vícios Nas ideias fixas Ela fica ali agindo E recebendo e recebendo E recebendo efeitos Daquelas atitudes Que ela já Já consumiu Que ela já realizou E ela sofre a consequência Daquilo E ela tem dificuldade De sair daquilo Então são os viciados Em substâncias Em atitudes São os que Querem pensar Só no mal Você já percebeu Como é difícil Fazer uma pessoa Negativa Sair da negatividade Dela Ela está fixada Naquilo É um vício É um impulso Automático Tudo que ela escuta Ela leva pro lado Da malícia Ou do ciúme Ou da maledicência Ela vive num labirinto Que produz Efeitos dessas causas Depois Quem se entrega Continua o texto De modo absoluto Só faz isso Ao esforço maquinal Ao esforço inconsciente Sem consultar o passado E sem organização De bases para o futuro Mecaniza a existência Destituindo-a Tirando-a Das luzes edificantes A pessoa só pensa Em ganhar dinheiro Só pensa em ficar rico Ela não quer saber Do que ela já foi As burradas que já fez Em outras existências Não analisa em si mesmo Os vícios que ela carrega As fraquezas de caráter Para saber Onde ela precisaria Estar mais persistente Nem ela sonha Em fazer uma coisa boa Para ela mesma No futuro Então ela fica Apenas querendo ficar rica Ganhar dinheiro Conquistar Aquilo que o mundo Está chamando De importante Então ela perde o que? Ela perde A oportunidade De fazer algo Que corrija Os erros do ontem E ela também Destrói A luz edificante Que poderia ser Construída Nesta vida Com base Nos seus objetivos Espirituais E aí Aqueles Falta o terceiro Os que se refugiam Os que se abrigam Os que se acolhem Exclusivamente No templo das noções Superiores Ai Eu só fico pensando Nos meus ideais Nos meus sonhos superiores Eles sofrem O perigo Da contemplação Sem as obras Da meditação Sem o trabalho Da renúncia Sem proveito Hum Que interessante Aí o caldeirário Continua dizendo Para que a nossa mente Prossiga na direção Do alto É indispensável Que ela se equilibre Valendo-se Das conquistas Do passado Para orientar Os serviços Do presente E Amparando-se Ao mesmo tempo Na esperança Que flui Cristalina e bela Da fonte superior Do idealismo elevado Através dessa fonte Ela pode captar Do plano divino Energias restauradoras E assim Construir O futuro santificante E como nos encontramos Indissoluvelmente Ligados Aqueles que se afinizam Conosco Em obediência A infalíveis Indefectíveis Desígnios universais Quando nos desequilibramos Pelo excesso De fixação mental Num dos mencionados Setores Entramos em contato Com as inteligências Encarnadas Ou desencarnadas Que estão em condições Iguais Análogas Semelhantes Às nossas Entenderam? Coisa interessante Nós precisamos aprender A equilibrar Todas estas Vertentes Não ficarmos presos Às nossas manias Você já notou Que os maníacos Os que têm ideias fixas Eles só querem viver Daquele passado Vivem de brinquedos Vivem de trabalhos Vivem de lembranças Vivem de fotografias Ou então Vivem Segundo gostos antiquados Para os dias atuais Mas eles acham lindo Porque eles carregaram Isso de ontem Ou estão presos Ou estão presos a inclinações Negativas Que eles não são capazes Sequer de enfrentar Para criticá-las Eles estão presos A isso Então se a pessoa Não sai daí Ela vai ficar Dentro dessa caixinha Se ela não sair Da parte central Só ficar pensando Nas realizações Do agora Ela perderá A chance De melhorar Mas se ela só ficar Na parte superior Do espírito Ela vai virar Uma pessoa Desconectada Com a vida física E vai perder A oportunidade De vivenciar As experiências nobres Para provar Provar Que ela já é aquilo Então é preciso Que nós nos equilibremos Tenhamos estes três focos Mas mantenhamos O centro Do córtex motor Olhando para As coisas do passado Como uma fonte De noções De experiências Que nós podemos Melhorar Podemos Acrescer Podemos corrigir Desenvolvendo O nosso Agora Para corrigir O ontem Ou as nossas tendências E também Olhando para o amanhã Buscando inspiração Força Daqueles que nos Querem bem E que nos estarão Estimulando Para as vivências Do hoje Então é preciso Equilibrar Por quê? Porque como nós Temos muitos espíritos Que se afinizaram Conosco Nessas áreas Do passado E dos erros E das virtudes Quando nós Fixarmos a nossa mente Em apenas um desses itens Em apenas um desses Planos Estes seres Que gostam das mesmas coisas Estarão ligados a nós Naquela área E certamente Impedirão O escritor Voltando ao texto Com um ar fraternal Perguntou Você entendeu André? E eu Possuído de sincera alegria Respondi que sim Porque afinal Eu havia assimilado a lição Calderaro então Fez aplicações magnéticas Sobre o crânio Do enfermo Envolvendo-o Em fluidos Benéficos E me disse Após longa pausa Nós temos aqui André Dois amigos de mente Fixada na região Dos instintos primários Ganglio basal O encarnado Depois de repetidas Vibrações No campo do pensamento Em fuga Fugindo Nas lembranças E do remorso Ele arruinou Os centros motores O cérebro central O córtex motor Desorganizando também O sistema endócrino Das glândulas E perturbando Os órgãos vitais O desencarnado O espírito Que foi assassinado Converteu Todas as energias Em alimento De ideias De vingança Acolhendo-se Ao ódio Em que se mantém Fugido Da razão E do altruísmo Da sua própria negação Da abnegação Em favor de alguém Outra seria A situação dos dois Se houvessem Esquecido A queda Reerguendo-se Pelo trabalho construtivo E pelo entendimento Fraternal Através Do santuário Do perdão Legítimo O assistente Deixou perceber O novo brilho Nos olhos Penetrantes E acrescentou Segundo verificamos André Jesus Cristo Tinha Sobradas Razões Ao nos Recomendar o amor Aos inimigos E a oração Pelos que nos Perseguem E caluniam Isto Isto Não é Mera virtude Mas Princípio Científico De libertação Do ser De progresso Da alma De amplitude Espiritual No pensamento André Residem as causas Vai vir Uma época Em que O amor A fraternidade E a compreensão Definindo estados Do espírito Serão tão importantes Para a mente Encarnada Quanto o pão A água O remédio Já são hoje É questão De tempo É lícito É correto Esperar Sempre o bem Com o otimismo Divino A mente humana De maneira geral Eleva-se Para o conhecimento Superior Apesar De por vezes Parecer o contrário Nossa Puxa vida Que bacana Olha só Que ensinamentos Neste capítulo Nós estamos encontrando Você pode pensar Sobre você Você pode Observar Se você está sendo Puritano Aquele santão De igreja Aquela santona De missa De centro espírita E só viver É isto Sem nenhum Nenhuma realidade Não trazer Essas mudanças Que nós aprendemos Na nossa vida Para que Nossa vida Represente Os ideais Que nós já conhecemos Por aquilo que ouvimos Por aquilo que lemos É um erro É um erro viver É um erro viver dentro da igreja Não porque a igreja Não seja boa Mas porque Nós precisaremos viver Aquilo que aprendemos Fora dali É lá fora Que estão os desafios Para que aquilo que nós Assimilamos De verdade Seja eficiente Seja eficiente Em nossas escolhas E ao percebermos isto Nós abrimos uma janela Muito grande Para que a luz Do entendimento Sobre nossos defeitos Nossas inclinações Do passado Nossas manias Comecem também A ser Arejadas Vamos jogar fora O que não presta Não fique guardando Sanito e lixo Para que você depois Apodreça por dentro É esse o ensinamento E aí que está O rancor O desejo de vingança O ódio O ressentimento Jogue isto fora Como Jesus ensinou Porque isso é Profilaxia Para sua mente Não adoecer Pense nisso Aí vamos esperar você Para o último bloco Do nosso programa de hoje Daqui a pouquinho Olá queridas irmãs Queridos irmãos Estamos voltando Para o último bloco Do capítulo quarto Do livro No Mundo Maior Vimos que André Luiz E Calderaro Estão tratando De uma temática Muito rica Referente Às questões Do cérebro E Na sequência Nós vamos ver Como é importante Esta avaliação Em relação À evolução Do próprio ser humano Nós estamos melhorando Diz Calderaro Mas Às vezes Parece o contrário Às vezes Você olha Para a televisão E vê Cada coisa feia E fala Nossa o homem É um pior Que bicho Não Nós estamos melhorando Mesmo que Em alguns momentos Pareça o contrário E agora Vamos ver O que Calderaro Continua a nos explicar Nesse último bloco Parte final Do capítulo quarto Vamos lá Na nossa sala de leitura Acompanhe o texto Depois disso Calderaro permaneceu Longos minutos Em vigorosas Irradiações magnéticas Que envolvendo A cabeça E a espinha dorsal Do enfermo Daquele que estava No hospital Encarnado Me pareciam Que eram Fortemente Repousantes Porque em breve instante O doente Antes torturado Se deixava Abandonar A sono tranquilo Como se ele houvesse Bebido Tomado Um suavíssimo Anestésico Dentro de um pouco Já se encontrava Do nosso lado Temporariamente Afastado Do corpo denso Mas aí O que aconteceu? Ali estava Tomado De pavor Perante O seu verdugo Seu inimigo Implacável Que se mantinha Sentado Impassível Frio Num dos ângulos Do leito Em algum lugar Ele estava sentado Olhando para ele A hora que ele saiu Se deparou Com o espírito Vingador Estava ali Eu observei Diz André Que o enfermo Que saiu do corpo Não notava A nossa presença O que também Acontecia Com O seu inimigo O seu algoz Que estava ali Mudo Na expectativa De atacar O seu antigo Assassino Contava Como certo Que o assistente A partir daí O assistente Calderaro Enchesse-os De longas Doutrinações Calderaro Porém Guardou Absoluto Silêncio Então Então Não me contive Perguntei A ele Por que Você não vai socorrer Os comparáveis De esclarecimento O doente Me parecia aflito Enquanto o perseguidor Se erguia agora Mais agressivo Por que Não impedir O braço cruel Que ameaçava O infeliz Não seria justo Impedir o atrito Que Produziria Consequências Imprevisíveis Ao companheiro Hospitalizado Perguntou Tudo isso André O instrutor Calderaro Me ouviu Sereno E respondeu Ah André Nós Falaríamos Em vão Porque Ainda Não sabemos Amá-los Como se fossem Nossos irmãos Ou nossos filhos Para nós dois Espíritos De raciocínio Um pouco avançado Mas de sentimentos Menos sublimes Eles são Dois Infortunados E nada mais No momento Nós lhes damos Aquilo De que dispomos Isto é Intervenção Benéfica No campo De seus Sofrimentos Exteriores Nos limites Das nossas Aquisições Das nossas Possibilidades No domínio Do conhecimento Olhou então Para a grande Porta Próxima E disse A providência Não foi Porém Esquecida André A irmã Cipriana Orientadora Dos nossos Serviços De socorro Do grupo Em que Coopero Não pode Tardar Ela não vai Atrasar-se Para chegar Mais alguns Instantes Durante os Quais O verdugo O algoz E a vítima Gritavam Palavras Amargas Entre si E o prestimoso Mentor Prosseguiu Lembra-se André De um Homem Chamado De Perseguir Sim Disse eu Eu me Recordava De modo Vago Em meu Cérebro Se fez Uma livre Associação De ideias Relembrando Estudos Que eu havia Feito Sobre Sobre Certas Realizações De Charcot Não Podia Entretanto Especificar Particularidades Uma vez Que a Psiquiatria Não For Meu Campo Direto De Trabalho Na Medicina Então Calderaro Voltou A Explicar De Perseguir Foi Dos Primeiros Magnetistas Que Encontraram O Sono Revelador Em que Era Possível Conversar Com O Paciente Em Outro Estado De Consciência Que Não O Comum Desde Então A Descoberta Impressionou Os Psicologistas Com Ela Surgia Nova Terapêutica Para Tratamento Das Moléstias Nervosas E Mentais Entretanto Para Nós Neste Lado Do Lado De Cada Vida O Fenômeno É Corriqueiro É Comum Diariamente Milhões De Pessoas Adormecem Sobre Influência Magnética De Amigos Espirituais Para Serem Auxiliadas Nas Resoluções Inadiáveis E Por Que Não Tentamos O Esclarecimento Verbal Agora A Estes Nossos Amigos Eu Voltei A Insistir Ansioso Por Minha Vez Observando Os Dois Briguentos Ali Contendores Adversários Que Se Trocavam Insultos E Acusações E Ele Respondeu Porque Se O Conhecimento Ajuda Por Fora Só O Amor Socorre Por Dentro Disse O Instructor Tranquilamente Com Efeitos Quanto Isso Seja Possível E Só Os Que Amam Conseguem Atingir As Causas Profundas Ora André Os Nossos Desventurados Amigos Eles Pedem A Intervenção No Íntimo Para Modificar Atitudes Mentais Em Definitivo E Nós Dois Por Enquanto Apenas Conhecemos Sem Saber Amar Conhecemos Sem Saber Amar Nesse Momento Alguém Apareceu A Porta De Entrada Oh Disse André Era Uma Sublime Mulher Revelando Idade Madura Nos Olhos Esplendia Lhe Brilho Meigo E Enternecedor Curvei-me Como Ouvido E Respeitoso Calderaro Tocou-me O Ombro De Leve E Murmurou Ao Ouvido Essa É A Irmã Cipriana A Portadora Do Divino Amor Fraternal Que Ainda Nós Não Adquirimos É A Irmã Cipriana Que Vai Tomar Conta Agora Dos Dois Adversários Ela vai ser a responsável Por tentar inocular A luz No coração Porque não adianta Apenas trabalhar A mente Não adianta apenas Explicar Para que os efeitos Sejam Diminuídos É preciso Corrigir as causas E os dois Estavam envolvidos Nisso Causas É É interessante Neste capítulo Que nós Percebamos Que todos Nós Saímos Do corpo Todos Os dias E isto Não é Uma novidade Para os espíritos E é Exatamente Durante O repouso Do corpo Que nós Somos Ajudados Esclarecidos Somos Alertados Para que ao Voltar Sem termos A lucidez Completa Sem termos A dependência Emocional De alguém Que falou Conosco E você Obedecê-lo Nós poderemos Decidir Adotar Condutas Por nossa Vontade Por acharmos Que realmente É melhor Ou mantermos A nossa Cabeça dura Seguindo o caminho Errado É nossa Escolha Mas é o Sono Que permite Este reencontro Ainda que a Psiquiatria Tenha descoberto Isso como Uma bola De cristal Uma coisa Assim Fenomenal Há pouco Tempo Agora Há alguns Não sei se séculos Se chega a isto Esta ação Do mundo Espiritual Sobre o O homem Que dorme Desde que Renasceu No mundo Físico Desde que O homem É homem Das cavernas Isso já Acontecia Ela Permite Que haja Essa interação Agora É uma coisa Importante Que nós Nos lembremos É preciso Amar Para transformar Aqueles que Acham que Numa reunião Mediúnica Conversando com Um espírito Incorporado Em um médium Você diz Três palavrinhas Para ele E acha que Isso é capaz De fazê-lo Melhorar Se engana Por esse motivo Que está escrito Aqui Aqueles que fazem Alguns tipos De ações De comandos Verbais Para levar o espírito Para o fundo do mar Para dentro do vulcão Ou para levá-lo Preso Para o meio Do mato Apenas Exercem Um malabarismo Verbal Que pode Até às vezes Impressionar A criatura E fazê-la Ficar intimidada Se ela for bobinha Mas não muda Não muda o espírito O que muda De verdade É o teor De amor Que alguém Se dedique A oferecer Você já percebeu Quando você está Numa aflição Terrível Num problema moral Muito grave Quando você vai Para a família E não tem Com quem conversar Geralmente Você vai procurar Aquele ser Que é mais Generoso Que tem mais paciência Que demonstra Mais indulgência Você não vai procurar O que é crítico O que é severo O que é rígido O que fala as verdades Não Você não quer isso Porque isso você já sabe Você já sabe que errou Você sabe que o outro Vai criticar você Você sabe que o outro Vai meter o pau Você sabe que a pessoa Que é muito durinha Ela não vai entender O que levou você A fraquejar Você vai procurar Aquela pessoa Que te entenda Não que te Passe a mão na cabeça Não que diz Que você está certo Mas que tem Compaixão Geralmente Antigamente Antigamente era a mulher A mãe Em alguns casos Ainda continua sendo Mas não é Uma característica Exclusiva Do ser feminino Deveria ser Mais intenso Mas nós estamos vivendo Um momento em que A materialidade está tomando Conta da mente da mulher E ela está Se transformando em boneca Em um pedaço de carne Pendurado na porta Para ser Para ser cobiçado Pelos Pelos lobos Que estão andando Mas quando a mulher Entende a sua situação Espiritual elevada Muito maior Do que a dos homens Ela se transforma Nesse pouso Neste campo Em que Alguém pode Descansar E contar As suas mazelas Porque O coração Feminino Que ama Ou O coração masculino Que ama Se transforma Nesse foco De luz Que ajuda Aquele que caiu A que se reerga As pessoas Que estão aflitas Estão sedentas De alguém Que possa ouvi-los Não para julgá-los Mas para compreendê-los Esse é o primeiro passo A compreensão É o primeiro passo Para aliviar As tensões do espírito Para que depois O espírito perceba Que ele estava hipnotizado Por uma ignorância Por uma construção equivocada E então ele possa dar O próximo passo Se nós chegarmos já Em alguém Com a marreta Nós não vamos conseguir Fazer que ela faça isso É esse o ensinamento nobre Que Calderaro nos dá É o amor E no capítulo seguinte O capítulo quinto Você vai ver a irmã Cipriana Amando É muito emocionante Eu espero você Espero que você possa Como eu também Aprender O que Cipriana vai fazer Mais do que falar Vai lendo já Na próxima semana Nós vamos para o capítulo quinto E eu quero que você Se emocione Com ele Porque nós temos Uma Cipriana Também em nossa vida Todos nós Desde que queiramos Obrigado pelo seu carinho Obrigado pela sua audiência E até o próximo programa Espírito da Lenda Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz